Você vai ser feliz com essa pessoa? Pensa na pessoa. Vamos ver se você vai ser feliz com essa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, cristal rosa. Opção 2, o cristal dourado. Pra você, meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristal rosa, você vai ser feliz com essa pessoa sim, tá? Haverá uma mudança nessa situação aí. O que está aparecendo que não vai acontecer, vai acontecer com rapidez, tá? Demora só mais um pouquinho. Opção 2, o cristal dourado. Você vai ser feliz com essa pessoa? Bom, aqui fala o seguinte, tá? Aqui fala de obstáculos tentando atrapalhar vocês. Se você tiver fé e acreditar, você vai ter sorte sobre o desgaste, tá bom? Aqui vai depender mais de você. Participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é 2198-655-6776. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.